Olá meus amigos, tudo bom? Hoje eu quero falar com você algo muito importante. Talvez eu esteja falando com alguém que não teve uma boa noite de sono. Talvez você não dormiu muito bem essa noite. Ou talvez você esteja passando por uma situação difícil no seu casamento, ou quem sabe com um filho, uma filha, ou até mesmo uma questão de saúde. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que foi ao médico esses dias e recebeu uma notícia não muito boa, uma notícia de uma doença muito grave. Ou talvez você esteja passando por um outro problema seríssimo na sua casa. E pode ser que você esteja pensando, pastor, para mim só um milagre. Somente um milagre de Deus pode mudar minha vida. Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. Eu estou aqui hoje para falar de um milagre. A palavra de Deus é muito clara, especialmente no livro de Mateus, no capítulo 19, e o verso 26, quando a palavra de Deus diz assim, aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Ou seja, Deus tem poder para salvar, para converter, para mudar a vida de um ser humano. E esse mesmo Deus que tem poder para converter e para transformar uma pessoa, é o mesmo que pode resolver qualquer situação. Nós temos exemplos na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo. Quando Deus tem um propósito, Ele faz aquilo que os homens jamais poderiam imaginar. Então você que está passando por uma situação assim, não desanime, não desista, não abaixe a cabeça, coloque-se nos joelhos, clame ao Senhor, seja amigo dEle. Procure perceber se essa situação não está te ensinando uma grande lição. Pois eu sei que Deus tem muita coisa para falar a cada um de nós. E quando Ele permite alguma coisa, é porque Ele tem algo maior, extraordinário, para fazer na sua vida. Por isso hoje, eu convido você a orar mais, a ser mais amigo de Deus, a ser uma amiga de Deus de verdade. Não importa se as coisas estão boas ou más, Deus está com você e do seu lado. Segura na mão de Deus, leia a Bíblia, ore ao Senhor, confia nele e o resto, o demais, as outras coisas, Ele vai fazer. Deus te abençoe nesse dia. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém. Amém. Amém.